Aleluia, Glória a Deus Eu também quero te dizer nesta noite Se você está precisando só de mais uma palavra Escute aí Nada está perdido Tem jeito Nada, nada está perdido Deus está contigo E em silêncio Ele agindo está Ele agindo está Olha Olha para Cristo Ele é invencível Servo seu só faz triunfar Triunfar Ele é Deus E outro igual não há Não há Porque então temer Pode se aquietar Tu és servo do Deus Que é fiel Que é fiel Pode até o inferno se levantar Pode alguém te caluniar Mesmo assim não irá conseguir Impedir a vitória que Deus tem pra te dar Você diz Você diz As portas se fecharam aqui E ninguém vem me acudir Oh meu Deus Eu irei perecer Vai não, viu? Essa luta É só até Deus permitir Que no momento terá seu fim É melhor É melhor É melhor Deixa Deus agir Deus agir Ele é Deus E outro igual não há Aleluia Por que não temer Por que não temer Pode se aquietar Tu és serva do Deus Que é fiel Ele é fiel Ele é fiel Pode até o inferno se levantar Pode alguém te caluniar Mesmo assim não irá conseguir Impedir a vitória que Deus tem pra te dar Você recebe essa palavra nessa noite? Toma posse dessa palavra Deus tem vitória ainda hoje pra você Pra tua casa Pra tua família Pra o teu filho Pra o teu marido Oh bendito seja o nome de Jesus para sempre Aleluia Aleluia Foi assim Que comigo aconteceu Quando pensei que eu estava só Ele então Assim me falou Ele está dizendo pra você Estou aqui Sou Deus que cuido de ti Te provei Mas chegou o fim Dessa luta E a vitória E a vitória chegou A vitória chegou Ele é Deus E outro igual não há Nem nunca haverá Por que não temer Pode se aquietar Tu és servo do Deus Que é fiel Aleluia 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 Confia na promessa Pode até O inferno se levantar Pode alguém te caluniar Mesmo assim Não irá conseguir Impedir a vitória Que Deus tem pra te dar Ele tem pra te dar Que Deus 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 tem pra te dar